De volta com Conexão Jovem, o programa onde você tem voz, tem vez e hoje aqui no Conexão você confere o quadro Missão 360, você confere a história de três jovens que usaram a sua criatividade para levar mensagens de esperança às pessoas ali ao seu redor. Confere aí. Três jovens e um trabalho em comum. Gift, Stuart e Mocketsy são jovens ativos e têm a missão de alcançar as pessoas de onde vivem. A cidade de Pretória, na África do Sul. Eles entendem todo o contexto local, falam vários dialetos africanos e estão preparados para enfrentar o desafio da missão de maneira criativa. Enquanto os três amigos desviam do tráfico e movimento intenso, multidões de pessoas sobem infinitos degraus nos prédios da cidade. Eles sabem que Deus trabalha com eles para encontrar corações famintos da verdade e também da esperança. Todos os dias, eles buscam oportunidades para se relacionar com as pessoas. Como jovens, eles usam os seus dons e o seu vigor físico para falar do amor de Jesus em sua cidade. Às vezes, saem sozinhos. Outras vezes, eles saem todos juntos e encontram as pessoas de porta em porta nas ruas ou quem sabe nos trens e também nos ônibus. Stuart, com frequência, viaja de trem. Ele sempre ora com os viajantes e encontra encorajamento ao notar o crescimento deles em seu vagão igreja. Em pouco tempo, os três amigos conseguem se relacionar com muitas pessoas da cidade. Até agora, tenho descoberto que muitas pessoas são beneficiadas por essas apresentações porque agora são capazes de identificar quem diz a verdade e quem ensina falsas doutrinas. As pessoas estão começando a me seguir onde me veem entrar em um ônibus. Elas me reconhecem e me seguem. Algumas audiências seguem porque querem aprender mais sobre o que eu estou apresentando. O Espírito do Senhor está trabalhando na vida das pessoas. Tínhamos pessoas com disposição de vir à igreja. Alguns já decidiram que virão à igreja. Durante os dois últimos anos, os três amigos estudaram a Palavra de Deus com cerca de 1.500 pessoas e mais de 200 dessas pessoas decidiram aceitar a Jesus. Através desse trabalho, eles iniciaram diversas igrejas e continuam alcançando muitas pessoas para o reino de Deus na África do Sul. A galera do Conexão, vá se acostumando, tá? Somos jovens que tem Jesus como melhor amigo. Que você tenha ele também como seu companheiro, seu melhor amigo. E você possa fazer a diferença aí onde você está. Facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. A galera está mandando mensagem aqui dizendo se o jovem tem espaço aí no mercado de trabalho. A maioria está dizendo sim, tem. Tem que buscar. O emprego não vai vir de mão beijada, né, Ronald? Agora, aqui no âmbito do Conexão, a gente discute também e Cristo, Jesus Cristo tem voz e vez nesse programa, sabe, Ronald? E o jovem cristão, você acha que ele enfrenta dificuldade no mercado de trabalho por ser cristão? O que você acha? Não sei se podemos dizer dificuldade, mas que ele tem algumas restrições, ele tem. Eu posso citar até um exemplo próprio. Ao sair da faculdade, ao procurar ali algumas opções de trabalho, lá em Recife, inclusive, numa capital com várias oportunidades de trabalho, surgiu uma boa oportunidade numa grande empresa e estava para ser praticamente fechado ali a contratação. Mas essa vaga não abria mão do sábado e eu tive que optar por não fazer, por não lançar mão dessa oportunidade. Sobre essa questão, e aqui é aquela coisa, né? Eu acho que o jovem que tem os seus princípios, que tem os seus valores, não pode abrir mão dos seus princípios, dos seus valores para a vaga dos sonhos. Até porque, Bianca, isso é muito importante. Todo jovem saber. Se algum gestor ou se algum contratante não criou o ambiente para que você entrasse respeitando os seus princípios, os seus valores, tenha certeza de uma coisa, aquilo ali não era o melhor lugar para você. Da mesma forma que apareceu um gestor que não aceitou abrir mão ali, enfim, e aceitar o seu contexto, vai aparecer um outro que vai aceitar o seu contexto. E tenha certeza, você vai ser muito mais feliz nessa outra opção, onde o gestor vai entender o seu contexto, o seu estilo de vida. Ok. Então, dá para continuar com os meus valores, com os meus princípios e ter sucesso. Com certeza. Dá para conciliar as duas coisas. Com certeza. Nós temos vários exemplos, inclusive, para nós citarmos aqui. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores. Na verdade, o bom gestor, aquele gestor que um dia vai te contratar, ele vai saber valorizar essa sua forma de encarar a vida com os seus princípios e os seus valores. É, e eu também tenho um recado aqui. Às vezes a gente acha que alcançou já o sucesso e começa a deixar os valores de lado, os princípios, né? Em busca daquele emprego dos sonhos, daquela vaga dos sonhos. Mas quando a gente chega lá, a gente viu o que a gente perdeu, né? Às vezes até amigos, família, deixou os seus valores, aqueles que regiam a sua vida por tanto tempo, para você ter aquele sucesso. E aí chega lá em cima, supostamente lá em cima, e você é cortado. Você não significa mais nada para a empresa. E às vezes aquele que continua com os seus valores, com ética, com dedicação, com muito trabalho, com muito relacionamento, ele está ali numa vaga que para o mercado, não sei, não é aquela vaga de sucesso, mas ele está ali, direitinho e firme, né? Exatamente. E aquela coisa, né, Bianca? No momento a gente pode parecer, nossa, que isso, estou perdendo uma grande oportunidade. Mas aquele que tem os princípios, que tem os valores, ele vai se basear na Bíblia. E Deus fala que, na verdade, nós fazemos os nossos planos, mas é Deus quem o executa. Então, ele vai abrir outras portas, ele vai mostrar o caminho melhor para que você possa, inclusive, testemunhar desse seu princípio, desse seu valor, por esse estilo de vida que você luta. Muito bem, está certo. Bom, você que está ainda procurando o emprego ideal aí, a carreira ideal, Conexão, trouxe aqui algumas dicas em determinadas áreas e agora você confere o ramo da engenharia, especificamente a engenharia civil. Meu nome é Suzete, evangelista, eu sou engenheira civil. O engenheiro civil, por sua vez, ele cria, executa e acompanha construções de casas, estradas, pontes, entre outros tipos de projetos. Para você ser engenheiro, primeira coisa, você tem que gostar de matemática e de cálculo, porque a faculdade, ela é toda 100% cálculo. Então, se você entra na faculdade não gostando de cálculo, você só vai dar um semestre e vai embora, entendeu? Você tem que gostar de cálculo. Na faculdade, a gente aprende muita coisa. A engenharia civil é muito ampla, né? Então, você aprende sobre, desde projetar vigas, pilares, a fundação, a estrutura metálica, você aprende a calcular estradas, pontes, túneis. Então, é bem amplo, só que você depois tem que escolher qual a área que você mais gosta, né? E seguir esse caminho. Então, faz toda a diferença você fazer estágio. Na verdade, o diferencial da pessoa é fazer estágio. Até se você puder fazer paralelo a sua faculdade, já no primeiro ano, você começa fazendo estágio. No primeiro ano, daí no segundo semestre, você já vai mudando. E durante os cinco anos da faculdade, se você revezar de estágios entre empresas, mas na área de engenharia, você vai adquirir um conhecimento bem grande e amplo dentro da engenharia, né? E se você está pensando em ser engenheiro civil, vale a pena conhecer um pouquinho mais da profissão e escolher a área que você mais se encaixa. Olha aí, dicas preciosas do Conexão para você. Quero mandar aqui um abraço para o pessoal da Bahia, aliás, em peso aqui, viu, Ronald? De vários lugares da Bahia. Esse aqui é o Wagner de Santa Luz e ele está pedindo um abraço aqui para a esposa dele, Lene, e para a filha dele, Ágata. Elas sempre assistem aqui o Conexão Jovem. Eu quero mandar também um abraço para minha mãe. Se tem uma pessoa que é fã, é minha mãe. Um abraço para você, mãe, que sempre manda uma mensagem aqui para mim também, para o Marcos Chiesa Melhorança, que sempre acompanha o Conexão também. A gente estava falando sobre valores, sobre princípios, Ronald. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, daqui a pouquinho vamos ter dicas práticas aqui com o Sidney Oliveira, mas para aquele jovem que fala assim, ah, Bianca, mas você não está entendendo. Você não está entendendo a minha posição. Estou precisando de dinheiro para sustentar a minha família. Estou precisando dessa grana, estou precisando dessa vaga de emprego. O que eu vou escolher? A minha sobrevivência ou os meus princípios e valores? E aí, Ronald? Como tantas outras decisões na vida, Bianca, essa é uma decisão difícil de ser tomada. De fato, quando você olha para o seu contexto real, e a primeira coisa que nos leva a raciocinar é justamente isso mesmo. A minha, olha só, eu tenho agora aqui uma necessidade para suprir, tenho uma oportunidade, mas não posso acatar e abraçar essa oportunidade por causa dos meus princípios e dos meus valores. Mas é como nós já falamos. Princípios e valores nós não podemos abrir mão. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos seguir firmes ali, que as oportunidades irão aparecer. As oportunidades virão e, com certeza, você irá se colocar no mercado e de uma maneira, às vezes, melhor do que aquela que apareceu para você. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho, a palavra de Deus sobre o mercado de trabalho para você. Agora a gente confere dicas práticas com o Sidney Oliveira para a gente se dar muito bem no mercado de trabalho. Eu queria que você desse dicas práticas, rápidas, para resumir, a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Dicas assim, de que, dicas práticas onde o jovem realmente pode pegar isso e falar, meu, é possível, eu posso entrar no mercado de trabalho e eu posso sim ser um jovem de sucesso. Tá bom. Bom, a primeira dica é atitude. As empresas, antes de olhar a qualificação, estão olhando a atitude. Então, a atitude vai falar muito alto. A atitude é uma composição de postura, é uma composição de pesquisa prévia, de interesse pelo que você está falando, muito mais do que o discurso. Então, menos discurso, mais atitude. Ah, mas eu preciso ter a oportunidade para mostrar a minha atitude. Não é aí. A oportunidade você tem antes. Então, primeiro, você vai entrar no mercado de trabalho, tenha atitude proativa. Ou seja, saia do lugar, levanta e faz. O mercado de trabalho está valorizando muito quem demonstra que levantou e fez. E não quem está dizendo, ah, se eu tivesse isso, eu gostaria de fazer. Ah, se eu pudesse isso, eu teria feito. Não, levanta e faz. Você não tem a oportunidade remunerada, vai e faz de graça. Segundo, nós estamos num período onde todas as informações estão fluindo pela rede. Não entre num processo de trabalhar numa empresa sem saber o que a empresa é, o que a empresa faz, qual é o ramo que ela atua. Pesquisa, faz um trabalho prévio, identificando a empresa. Tem gente que vai pra entrevista e não conhece nem nada. Que vaga que estão oferecendo aí? É, o que é que é que eu vi que tem uma vaga para... Ah, que furado. E o pior, ele chega e olha a vaga pelo título da faculdade que ele quer fazer ou o que ele está fazendo. Então, um jornalista. Ah, estão precisando de jornalista aqui. Ah, então tá, eu vim aqui como jornalista. Tá, e a empresa é o quê? Ah, é uma empresa que mexe com milho. Ou é uma empresa que mexe com agrotóxico. Não, ele nem viu. Ele só viu, não, está precisando de jornalista, está lá. Eu sou jornalista, eu terminei a faculdade, eu estou terminando jornalista. Não é aí. Então, aproveita, aproveita que a internet está aí disponível, pesquisa o mercado, pesquisa quem trabalha lá, usa as redes sociais para ter conexão com as pessoas que trabalham na empresa. Veja como é trabalhar na empresa. Então, usa a teu favor as informações. Converse com as pessoas antes de falar, pô, essa empresa eu quero trabalhar. E detalhe, se você encontra uma empresa e fala, poxa, eu me identifiquei muito com essa empresa. Essa empresa é a empresa que eu falo, poxa, eu adoraria trabalhar. Agora sim, você já sabe quem é a empresa, tem atitude, agora vai para uma entrevista. Manda currículo, tenta, tenta descobrir pessoas que têm conexão com a empresa, que possam, de alguma maneira, te apresentar atitude. Pesquise antes e mantenha uma boa rede de relacionamento. Quando você tem isso, você tem aí uma boa chance no mercado de trabalho. Certamente não fica desempregado, não fica sem ocupação. Sidney, muito obrigada, sucesso no seu trabalho. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa bater um papo aqui e esclarecer mais coisas aí para o jovem que está conectado, mas está distraído, está um pouquinho perdido, mas pode se achar, né, Sidney? A esperança. Todos nós estamos conectados, então quem está nos ouvindo, quiser me conectar, eu estou na rede social, Facebook, LinkedIn, Instagram, me localiza e vamos bater papo. Se eu puder ajudar, claro, maior prazer, tá bom? Beleza. Valeu, a gente se encontra aí no estúdio. Show! Muito obrigada ao Sidney Oliveira, que tão prontamente atendeu a nossa equipe. Um beijo pra você, sucesso no seu trabalho aí, Sidney. E outras oportunidades, o Sidney vai estar aqui com a gente para esclarecer aí mais sobre geração Y, conflito de gerações e tudo mais. Ronald, agora há pouco, estava falando pra você que aqui Cristo tem voz e tem vez, sabe? Jesus tem o seu espaço especial aqui no Conexão. Com certeza. E a Bíblia, você pode abrir aí, quem sabe, vai aparecer na sua tela, pra você guardar, ler depois, eu não sei onde você está agora, se está assistindo pelo computador, pelo smartphone, eu não sei. Mas em Provérbios 16, 3 diz o seguinte, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Foi justamente o que você disse naquela hora. É melhor você ficar com os princípios, é melhor você ficar com os valores. E depois, o amanhã, o futuro, a Deus pertence. Ele vai abrir as portas pra você, né? Deus é o doador de tudo e nós podemos fazer os planos, fazer o planejamento que for, mas é Ele que vai executar. Então temos que nos colocar nas mãos dEle a cada dia e confiar de que Ele vai fazer o melhor pra nós. Muito bem. Jovem inteligente é o jovem que procura o sucesso verdadeiro que é em Jesus Cristo. Então você está perdidão aí no mercado de trabalho? Procure dicas, leia, ore bastante, Deus com certeza vai te ajudar. Um abraço aqui pra Patrícia de Tijuca, Santa Catarina, pessoal também de Feira de Santana, galera de Mato Grosso e Rondônia. Ronald, obrigada, prazer receber você aqui na Conexão, até uma próxima. Um beijo pra você e até quarta-feira. Mato Grosso Mato Grosso